E aí porra, aumenta esse paradão aí, aumenta essa porra, vai Bota a furana aí, vai Chã, viva Puxa Aumenta, aumenta, eu quero que ela apada, ela apada Aumenta, aumenta Sergito Sergito Agora é só dançar, agora é só dançar, dança vai Assim não, tá errado, tá errado, balança a cara vai Balança a cara, bala lá, pra cá, bala lá, pra cá, bala lá, pra cá Pisa, pisa, pisa Agora você agitou, agitou Pisa, pisa Pisa, pisa, pisa Agora você me vai Chama, chama Ô pisadinha que é sucesso Esse aí é o suído de irmã Isso aí é o suído de irmã Você vai dar desgraça Rime Vai Balança a cara agora, vai Balada, pra cá, bala lá, pra cá, bala lá, pra cá, bala lá, pra cá Ó o pezinho, ó o pezinho Isso aí é o suído de irmã Isso aí é o suído de irmã Eita, pisa Balança a cara, vai Pisa, 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 pisa Pisa, pisa Vai Vai correr Aguenta não, concorrência Pisa, pisa 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 Pisa, pisa